Damos as boas-vindas a você de qualquer parte do mundo, curtindo nossa transmissão da sessão de classificação, direto aqui de Xangai, na China. Com o tempo do jeito que está, Anthony Davidson, as estratégias ficam muito diferentes de certa forma. Quem você acha que vai aproveitar essa superfície de pista escorregadia e imprevisível? Tradicionalmente, elas favorecem o trabalho do Adrian Newey, o hábito da Red Bull de gerar uma pressão aerodinâmica incrível com a traseira alta que eles gostam de usar e é perfeito para a pista molhada e ajudou a compensar a diferença de potência algumas vezes nos últimos anos. A Force India também. Ela costuma ser o azarão que se beneficia de condições diferentes e é claro que as McLarens têm chassis muito bons. De qualquer forma, não quero cravar uma previsão. Mais do que o desempenho, o fator decisivo vai ser agir no tempo certo. O nível de umidade na pista vai variar muito e quem conseguir encontrar o momento perfeito quando ela estiver mais seca vai ter muita vantagem. E aí, beleza com vocês, velho nobre? Vamos lá então dar continuidade aqui em F1 2017. Agora estamos no grande prêmio da China. E muita água, cara. Literalmente vamos entrar em água. Então coloca aquele velho fone de ouvido, deixa aquele velho like e vamos para a pista que é a sessão única de qualificação na chuva, mano. Então tudo pode acontecer. Vamos lá. Vamos lá então. Sessão única de qualificação. Vamos meter o pé. Pé embaixo é chuva. Os caras tiram o pé. A gente tem que aproveitar isso aqui. Deixar para frear dentro da curva. Vai te segurar. O carro dá uma deslizada. Vamos lá que estamos em quarto, sexto. Quase. Estamos em quarto ali naquela curva. Estamos em quarto ainda. Aí sim. Segura o carro que aqui é chuva, filho. Aqui não é brincadeira. Um vacilo, o carro roda. Saí jogando o fino do fino. Olha isso. Derrapou. Foi lá fora. É porque a gente está forçando, né? Estamos forçando aí a retomada. Oitavo. Segura. Isso aí, velho. Vamos lá. No limite do limite da pista. Estamos em sétimo. Oitavo. Caraca, velho. Os largassem sexto estavam bons demais. O chassi tremeu. Olha isso. Vamos lá. Última curva para conseguir o sétimo lugar. Caraca, nós ficamos com o oitavo lugar mesmo. É isso aí. De redor, né, velho? O grid está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de... Ficamos na frente de Hulkenberg, pelo menos, né? De massa. Olha isso. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. É. Dois segundos atrás do primeiro. É isso aí. Vamos lá. Conseguimos oitenta pontos de recurso. Rivalidade não vai dar, né, velho? Essa rivalidade aí vai se estender por um bom tempo. Mais três corridas. Olha, interesse da equipe, a Williams cresceu um pouquinho, que é meu objetivo principal, é a Williams, né, cara? Próxima aí. Ou até, quem sabe, no meio da temporada, receber uma proposta, eu já aceito logo de cara. Mensagenzinha de voz. Termine a corrida em décimo ou maior. Objetivo do campeonato, quinto ou maior. Essa rivalidade contra a Vettel ainda deveria nem existir, mano. Mas é de outras equipes que eu venho, né? Eu já carrego ela. Vamos ver aqui como é que está o câmbio. Para uma corrida de duas, está tudo de boa, né? Árvore de habilidades que eu solicitei o câmbio aqui. Ainda não entregou, velho. Não entregou meu câmbio ainda. Uma semana. Beleza, vamos lá. Vamos para a corrida, que é o que interessa, né? Vamos lá. Muito bem. Depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Lewis Hamilton se alinha na pole. E Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos... Então vamos lá. Vamos ver a estratégia de corrida. São 14 voltas. Eu estou para 14.6. Então vou botar 15.6, né? Uma voltinha a mais por causa da volta de apresentação. Para dar no limite. Então, vamos lá. Grid formado. Vamos para a volta de apresentação. Vamos lá. Os caras aqui na volta de apresentação. Larga... Temos que respeitar isso aqui, né? Temos que ficar atrás de Vestapes. E não, eu sou oitavo, mano. Eu sou oitavo ou eu sou o sétimo? Não entendi nada. É aquele prévio reconhecimento. Olha isso. Treinamos o tempo todo na chuva. Chega na corrida. O negócio é seco, mano. Aí lascou. Você perde ponto de... De frenagem, tangência da curva. Que você treinou tudo no seco. Então o ponto de frenagem vai ser mais tarde, né? Não vai ser tão cedo quanto na chuva. Então isso complica um pouco aí a... Dirigibilidade e estratégia da corrida. Começamos de pneus vermelhos. Vamos lá. Aqui tem que vir. Deu uma beliscada no freio. Trouxe de volta. Chegou aqui a retomada. Beliscou a zebra da esquerda e pé embaixo. Segura o carro. Essa curvinha aqui é complicada. Tem que trazer e retomar de vez aqui, ó. Que aqui já entra na reta, né? Descita nos pneus. Vamos lá. Segura. Segura. Que aqui já vai ser reposicionamento no grid, hein? É agora. Segunda corrida na Renault. Vamos ver o que que dá. Pelo menos a gente vai alcançar aí. O objetivo da equipe é quinto lugar no campeonato, né? Têm que chegar pelo menos então hoje em sexto, mano. Isso aí. Ricardo à minha frente em sétimo e Verstappen. Duas Red Bull. Concentrar para a largada e vamos lá. E largamos, hein? Largamos mais ou menos. Colado em Nyokon, mano. Perdi uma posição já, hein? Essa largada é meio conturbada ali, velho. Tô por dentro. Vantagem é minha, filho. Segura aí. Faça sua curva aberta. Ipa, errei. Freie onde não era pra frear. O que eu falei da tangência da curva da freada é outra. Pista seca. Olha isso. Pista seca é outra pegada. Os caras tão abrindo. Eu errei. Tô segurando o pelotão de trás, né? E os caras da frente abriram. Vê se dá pra ver alguém no retrovisor. Dá pra ver ninguém no retro... Ah, dá pra ver ali. Ricardo. Jogar o fino do fino agora pra manter isso aqui, velho. Olha isso como muda o ponto de frenagem, velho. Tem que atrasar todos os pontos de frenagem que eu aprendi na chuva. Tem que atrasar tudo. Caraca, ele nos pede... Abriu, velho. Segura o carro, velho nobre. Que isso? Hum, rolou um acidente lá atrás. Se isso foi um acidente ou o cara abandonou por abandonar o carro, quebrou. Sei que rolou alguma onda lá atrás. Agora sim, estamos pegando de volta o jeito da corrida, né? Cada aquele lance dos pontos de frenagem, tudo diferente. Para o carro está a dominar o carro, para o carro, pelo turno do tempo de frenagem. Como é que é uma tv? Não pode acontecer. Não dá pra ver o carro. Ah, vai? Não vai ver. Ok, não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. Não vai ver. Ela não vai ver. Eu não vou conseguir pegar peles, não. Hmm, DRS ativado, mano. É, se eu pegar eles, vai ser nessa parte do miolão aqui, né? Que é aquela primeira curva ali, eu faço bem melhor que eles. Estamos chegando, Pérez. Agora sim. Estamos chegando, conseguimos distanciar de Ricardo. Poxa, ali não precisava soltar a aceleradora, só dar uma reduzidinha ali no controle da aceleração do botão aqui. Caraca, Pérez abriu de novo. Estava tão longe assim não. Caraca, olha essa curva aqui, velho. No seco é totalmente diferente mesmo. Tá feio, olha isso. Vamos lá, Ricardo voltou a chegar perto. Se ele usar o DRS aí, eu tô lascado. O lance vai ser na parada, hein? Tem que parar depois de Pérez. Nessa parte aqui, eu chego bem perto dele. É a parte onde eu consigo abrir um pouquinho de Verstappen também, né? Poxa, ele tem que ser retomado ali já, acelera aí. Poxa, ele tem que ser retomado ali já, acelera aí. Caraca, nós aí, vamos lá, Red... Ah, Renault. Caraca, o chassi da Renault balança, hein, velho. Caraca, o chassi da Renault balança, o chassi da Renault balança, né? Caraca, que curva perfeita ali agora Que curva perfeita Olha isso que a gente conseguiu abrir De Ricardo Eu tinha falado do Vestapen Nesse instante é Ricardo Eu acho que ali também não preciso frear tanto É só uma beliscadinha e vamos embora Agora entramos na reta aqui Acelerando, né? Forçando Agora sim Estamos de sétima já Agora retomamos perfeita aquela curva ali Ricardo tá brigando com alguém lá atrás Ai, ai, ai Caraca, meu zé Fui prestar atenção ali na posição, me ferrei Errei a freada feio ali Desconcentra não, velho Que isso? Caraca Que bacilo É o que tá dando, né? Pra fazer com a Renault Sexto colocado Vamos lá Vamos lá Pérez uma hora vai diminuir o rendimento dele E a gente chega Saí, velho nobre Jogamos o fino do fino ali agora, hein? Agora foi Caraca, não se tem hora que essa curva aí Parece que vai O carro vai perder a tangência ali, velho A gente tem que fazer ela bem aberta mesmo Pra ganhar velocidade, né? Volta de número 6, hein? Voltamos com o visual melhorzinho Mais próximo ali de Pérez É agora, hein? Tem que fazer volta boa e parar agora Pérez entrou Não sei se vai dar tempo Mas vamos lá Vamos lá Tem que jogar o fino do fino, velho nobre A gente tentava fazer o pit agora, hein? Tem que fazer o pit top agora E tentar voltar na frente de Pérez Isso aí Jogando o fino Vamos lá Retomada perfeitona agora, hein? Forçou tudo que tinha de forçar do pneu Chega o controle Deu uma vibra daça agora Vamos lá que dá Estamos momentaneamente em terceiro Vamos lá Vamos pro pit É a nossa vez Vamos lá Vamos lá. E voltamos. Não conseguimos voltar na frente de Pérez, mas voltamos com um visual bem melhor, né? Bem mais próximo. Tá todo mundo de pneu amarelo agora. Tamo bem mais próximo de Pérez. Temos uma chance. Aí, hein? Não, velho nobre. Não faz isso agora, não. Caraca, nos falsou uma retomada que deu ali, hein? Agora sim, agora vai. Temos que diminuir esse tempo aí pra gente chegar... Tentar abrir a asa em Pérez. Trazer o máximo que eu pude a freada ali. Vamos lá. Chegamos. Agora é só Pérez emocionar. Vai ser nessa curva aí, hein? Nessa curva a gente é bem melhor que eles. Vamos lá. Rolando. Esse quinto lugar aí tem que ser nosso. O que que eu fui acompanhar a tangência do cara, velho? O que que eu fui acompanhar a tangência do cara, velho? Agora vai dar pra abrir a asa, hein? Asa nele. Hum, alguém deixou a corrida ali. Ah, não, não, não. Devolve, devolve. Não podia ultrapassar. Esqueci. Área amarela. Caraca, gente. Que vacilo agora. Era pra mim andar colado ali. Agora tive que deixar passar de volta. Passei legal, velho. Têm que aproveitar aqui nessa curva. Que a gente é melhor. Retomada pra cima dele, velho nobre. Vamos lá. Me passei legal ali. Tava a bandeira amarela, velho. Não podia meter a cara. Vamos lá. Pérez emocionou já. Já sentiu a renazona amarela nele. Amém. Estamos no vácuo. Estamos na sombra dele agora, hein? Que lindo agora, hein? Só não vá sair da pista, velho nome. Só não vá sair. Vamos tomar o X. Espera estar aqui do lado. Sai. Quinta posição. Quarto? Alguém tinha abandonado. Eu esqueci disso. Caraca, nos vem. Alguém tinha abandonado e eu tinha esquecido, velho. Aí sim, hein? Agora sim. Quarto, velho. Já pensou se alguém quebra ou tem um pod, velho? É isso aí, velho nobre. Correndo fino do fino. É Vettel que está lá na frente. Pensou se Vettel causou um acidente? Um Paranauê aí, velho? Só assim, né? Pra chegar num pódio aí. Mas quarto lugar, velho? Talvez seja o meu melhor resultado na temporada, hein? Hum, tô atrasando demais essa freada. Caraca, meu Deus. Estamos na volta de número 12, hein? Dei um vacilozinho ali. Não pode acontecer isso. Temos que tentar abrir o máximo possível de Pérez. Pra não chegar na última volta sofrendo. Vamos lá, velho nobre. Na humildade. Levando a Renault ao quarto lugar no GP da China. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Hum... Bandeira amarela aqui... Ah, tiraram já. Vamos lá, velho. Alguém quebrou. Pensei até que tinha sido alguém da frente ali que ia entrar no pódio. Estamos correndo o fino do fino. Estamos a 6 segundos só do da frente. De Renault. Sai garoto, vamos abrir a última volta. Vamos abrir a última volta. Vamos abrir a última volta. Vamos lá, na humildade. Aquela humildade de sempre. 14 barra 14. Última volta. Fazer aquela volta fino do fino, limpinha. É isso aí. Retomada perfeita. É de Renault, hein? Submarino amarelo. Vamos lá. Opa, espalhamos demais aqui. É uma emoção. Emociona não, filho. Nossa diferença atrás e perder. 3,6 segundos. 3 segundos de vantagem. Consegui me abrir em cima de Pérez. Vamos lá. Tranquilidade. Últimas duas curvas do circuito. Raikkonen, volta mais rápida. E é isso aí. Metemos um quarto lugar. Caraca, que nos talvez seja o melhor resultado da temporada, hein, velho. Um carro que estava na frente desistiu, né? No momento que eu estava lá, se eu não me engano, em sexto. Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença? Kimi Haikkonen. Isso aí. Dobradinha da Ferrari, velho. Verstappen chegou em sexto. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas. E hoje não é diferente. É a Ferrari, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio. Champanhe neles, né, velho. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de campeonatos. Então, é isso aí. Vamos ver a classificação. Hum, que delícia, velho. Estamos em quarto lugar, olha isso. No campeonato. Agora, vamos ver a classificação dos estudadores. A Ferrari, segundo o topo da tabela. Que isso, velho. Estamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Caracenas, o que foi isso? Hamilton em sexto, velho. Estamos aqui, então. Campeonato de construtores. Olha isso. Também estamos em quarto, velho. 24 pontos. Ah, moleque. Aí sim, hein. Quarto lugar no campeonato aqui de pilotos e quarto de construtores. Tá ruim, não. Renault lá em cima, hein. Entre os cinco primeiros. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Onde que Hamilton... Será que foi Hamilton que quebrou? Não percebi, cara. Rapaz, foi Hamilton que saiu mesmo, mano. Hamilton que quebrou. Por isso que eu consegui chegar em quarto. Olha isso. Não é chegar em quinto, né. Mas é isso aí. Vamos lá para o menu principal e vamos ver o que que dá. Então é isso aí. Pontos de recursos adquiridos. Adquirimos 90... Não. 118 pontos. Punições sofridas. Menos dois pontos. Resistência de... Ah, por causa daquela ultrapassagem que eu fiz na bandeira amarela. Certeza, velho. Caracenas. É isso. Dois pontinhos só, pelo menos. Rivalidade. Dez. Olha isso. 14 a 6. Agora deu uma crescidona, né. Melhor que ele ganhe logo para vir um rival que eu possa lutar pelo menos para ganhar, né. Que evento é impossível. Olha isso. Interesse das equipes. Aí, mano. O Red Bull está crescendo de volta. Olha onde estava o da Red Bull. Mas o da Williams cresceu bastante, hein, velho. Só que... Vem Toro Rosso, Reis, McLaren e Salbe lá na frente. Mas espero que o da Williams cresça bastante, né, velho. Ponto de carreira. Ponto de carreira. Então, vamos lá. Chegamos ao fim do GP da China. Vamos ver como é que ficou aqui nosso... 27, 22%. 27, 16 e 21. Tá, filé. Câmbio também. Tá bom. Pá. Então é isso aí. Ficamos por aqui com mais um vídeo de Fórmula 1 2017. Quarto lugar na China. Próximo GP agora vai ser do Bahrein, né, cara. Caraca, é um GP muito rapidão. Então, não sei se eu vou conseguir chegar muito bem lá. Porque é um GP de velocidade, mas fazer o quê? Vamos lá, então. Beleza? Valeu aí. Muito obrigado pela atenção. E até o GP do Bahrein. Falou.